Aqui do governo brasileiro também a notícia na imprensa estrangeira. A Rádio Vaticano. Milhares de brasileiros saem às ruas a pedido dos sindicatos para pedir a demissão do presidente Michel Temer, acusado de corrupção. A CNN em espanhol afirma que em resposta às manifestações violentas, o governo ordenou a ocupação do exército nas ruas de Brasília para garantir a ordem. El País destaca, o protesto convunciona Brasília e Temer é criticado por convocar forças armadas. O jornal espanhol acrescenta que deputados e senadores tentam reverter a decisão de entregar a segurança a militares. O jornal Al Jazeera destaca a luta de Temer para se manter no poder depois das gravações. O francês Le Figaro disse que os brasileiros estão cansados dos contínuos casos de corrupção, especialmente em torno da gigante petrolífera Petrobras, envolvendo grande parte dos políticos. A negociação de várias bancadas para encontrar um sucessor neutro é notícia no Clarim, da Argentina. Governo e oposição buscam saídas constitucionais e políticas para o governo Temer. Governo e oposição buscam saídas constitucionais e políticas para o governo Temer.